O domingo em São Vicente não foi dia de golos, de facto, porque a seguir Batuque também não soube aproveitar o empate entre Mindelense e Derby e ficou a zero com o Falcões do Norte. Na segunda partida de domingo após o empate do Mindelense, o Batuque, com todo o interesse na vitória, entrou em campo contra um Falcões do Norte que vinha de uma derrota na jornada passada. Bola a rolar com a primeira situação de perigo na primeira parte, aos três minutos a favor do Batuque, por intermédio da dica. De seguida, o Falcões do Norte que esteve a dar muito trabalho ao Batuque no primeiro quarto de hora, a responder bem aos avanços da equipa de Piqui, com Davi a conseguir ganhar a posse de bola tiga e remata ao lado. Restante da partida sem nenhum lance de perigo, as equipas foram ao intervalo empatadas a zero. Na segunda parte do jogo ganhou alguma intensidade, lance de combinação entre Davi e Caetano para defesa do internacional cavordiano Quierry Graça, que após alguns anos à militar em Portugal, regressa à baliza do Batuque esta temporada. E aos 61 minutos, oportunidade flagrante do Falcões do Norte e do jogo até o momento, com Davi a não encontrar o caminho para a baliza. Quatro minutos depois, Bruno também não fez melhor a colocar a bola longe do alcance do guarda-redes e da baliza à guarda de Leo. E ainda antes do apito final, o Batuque beneficiou de duas grandes oportunidades, com Leo a ser crucial na manutenção do empate. Grande intervenção do guarda-redes do Falcões do Norte a conseguir evitar o golo da vitória do Batuque, que com este resultado, contudo, mantém-se ainda na liderança da prova para o do Mindelense, ambos com 13 pontos mais um que a académica do Mindelo. Está aí a deixa para a classificação em São Vicente, conferimos. Batuque e Mindelense com os mesmos pontos, tem mais um que a académica. Derby 11, Falcões do Norte 7, Farense tem 6 pontos, Castilho 4, Salamança conseguiu a primeira vitória no campeonato e agora já não fica sem pontuares, está com 3.